Olá meus queridos, hoje trago-vos um novo vídeo, mas antes de começar quero-vos só perguntar se vocês gostavam de receber um vídeo, receber não, ver um vídeo de perguntas e respostas. Eu sim que tenho muita coisa por vos contar, mas não é que seja muito importante, só não é um bocadinho estressada com a escola, mas isso andamos todos, mas é por ter muita coisa, blog, youtube, pronto. Eu deixava de falar com vocês e não queria só fazer um vídeo a falar, por isso se quiserem saber algumas coisinhas sobre mim ou o que acontece por trás ou como isto tudo acontece, é só deixar as perguntas aí embaixo, se eu tiver perguntas suficientes eu faço o vídeo. Se não tiver, pronto, paciência, fica para outra altura e posso acumular perguntas. Agora passando para a parte mais interessante, não é? É porque é que este vídeo está a acontecer. Loja Tiami. Esta loja é super moderna, super fixe, vem tudo da Itália, as roupas e prontos produtos lá, o que entusiasmou-me bastante quando soube disso. Então eu decidi introduzir esta loja porque achei muito engraçada, tem coisas muito giras que eu acho que vocês vão gostar. Algumas coisas são umas, outras não, mas isso também vem com todas as lojas, mas tenho imensas coisas que eu gosto. Então eu fui dar uma espetadela à loja em Oliveira do Hospital, também há em Viseu, mas fui dar uma espetadela à loja da Oliveira e gostei imenso do espaço. O ambiente, as donas, foi tudo fantástico, receberam muito bem, ajudavam os clientes, eu gostei imenso daquele ambiente todo e a roupa era realmente gira, era muito moderna, tinha rendas, tinha muita coisa agora assim para esta altura. Eu gostei imenso e eles até estão a fazer agora uma promoção para os catacos de Inverno em que estão todos por 20€, o que é fantástico, por isso eu acho que é de aproveitar. Agora vocês vão ver algumas pecinhas que eu fiz, algumas combinações com as peças que eu fiz com a roupa da loja delas. Eu gostei imenso, eu acho que as combinações ficaram giras, acho que dá para me vários estilos, tenho que admitir que tenho combinações que custam mais do que outras, mas isso é normal, eu tinha toda a coragem de sair com esta roupa para a rua, não é assim não, eu não estava a falar sobre esta loja, eu acho imenso e acho que vale mesmo a pena conhecer esta loja porque é um bocadinho diferente, é uma loja assim mais pequenina, por isso não tem tantos números, por isso até podem ter coisas mais originais sobre vocês, apesar de daí não haver muitos, mas pronto, já não há tanto, porque não estamos a falar de uma loja assim internacional, mas eu gostei imenso, eu acho que vale a pena de irem ver a loja, vocês vão, eu vou deixar embaixo a localização da loja de Oliveira e de Viseu, no Google Maps ou algo do género, vou tentar deixar isso assim mais explicadinho, no blog vocês vão poder ver os casais de inverno que eu escolhi, os que eu gostei mais, assim como mais por menor, por isso eu vou deixar essa publicação cá embaixo e pronto, eu espero que vocês gostem desta loja, eu gostei imenso dela, as peças eu acho que ficaram muito engraçadas, o meu namorado e a minha mãe também gostaram das combinações, por isso eu disse peças, mas eu queria dizer combinações e gostei imenso, por isso beijam agora as combinações. E aí 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 Espero que tenham gostado deste vídeo Foi um bocadinho diferente, não foi tão grande Mas também assim já pude falar assim com vocês Que há cinco saudades Que eu agora tenho falado assim mais por cima do vídeo Se quiserem subscrever É cá em cima, cá em baixo É onde vocês quiserem É só carregar o botão Se quiserem carregar no botão like Eu não gosto de pedir isto Mas vamos lá tentar chegar aos 200 likes Era fixe E sim, se quiserem seguir no Instagram Onde eu publico combinações Publico a minha maquiagem Publico assim coisas assim do dia a dia Para vocês também saberem o que tenho mais Porque eu sei que vocês gostam Ah, mas como é que será que ela é? Fora da câmera No Instagram conseguem ver isto Tenham o Facebook, tenham o Twitter O que eu agora é um bocadinho mais que o Twitter Porque eu nem sequer utilizava Pronto, tem essas coitinhas todas É só, pronto, seguirem-lhe em baixo E espero que tenham um fim de semana Fabuloso E até para a senhora Tchau 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 Tchau